O que é que eu preciso pensar na hora de escrever o meu objetivo geral, né? O meu objetivo geral, ele visa descrever de um modo claro e sucinto qual é a meta que eu quero atingir. Então, o que a gente tem que se perguntar nesse momento? O que é que eu pretendo com a minha pesquisa, certo? Então, acho que essa é a principal pergunta que você deve fazer antes de escrever os objetivos. O que é que eu pretendo fazer com a minha pesquisa? E aí você anota essa pergunta e você responde. Ah, eu pretendo realizar uma revisão sistemática. Eu quero desenvolver um novo medicamento. Eu quero analisar se determinada técnica funciona no mundo real. Eu quero desenvolver alguma coisa nova. Então, o que é que você quer fazer? Veja que todas as respostas que eu dei, eu dizia eu quero, mas depois a resposta começava com o verbo no infinitivo, né? Desenvolver, realizar, certo? Como isso é importante. Então, você tem que se perguntar qual é a finalidade, o que é que você quer fazer com esse estudo. Essa é a pergunta que você tem que responder para escrever o seu objetivo geral. Lembrando que o objetivo geral precisa começar com o verbo no infinitivo. Então, você não vai escrever lá na seção de objetivos assim, o objetivo do trabalho é, não. Vai ter lá objetivos, certo? Depois vai ter o item, por exemplo, 3.1, objetivo geral. Aí já começa com o verbo no infinitivo. O que é um verbo no infinitivo? Aqueles que terminam em AR, ER, IR, OR ou R. Por exemplo, contribuir, analisar, desenvolver, sistematizar, certo? Tudo isso são verbos que você pode usar para escrever o objetivo do seu trabalho.